A grota, esse aqui resolveu abrir pra você, consumidor final, só vendia no atacado antes e olha o estoque que ele tem aqui. É enorme, se você quer comprar carpete de madeira, piso iluminado, carpete de nylon, ele tem a pronta entrega, gente, ele consegue um preço muito legal, tá? Até por ter esse estoque todo, né André? Com certeza, e qualquer cor, qualquer produto que você escolha, eu tenho aqui a pronta entrega. Vamos falar do Durowall? Vamos sim, é um lançamento, ninguém tem ainda estoque, nós já temos. É um revestimento de parede. De parede. Olha como fica lindo, você tá vendo aí na foto, pode chamar um consultor técnico, o pessoal que tá colocando tá adorando, tá? Ele vai fazer um projeto na sua casa. Sem compromisso nenhum? Sem compromisso nenhum. Tem um piso aí que tem 15 anos de garantia? 15 anos, é o New Resistant com verniz cerâmico, é dificílimo de riscar, é um piso muito lindo, madeira natural. Eucaflor, vamos passar preço agora pra você. R$ 36,90, um metro quadrado colocado com rodapé, menos as chapinhas de porta. Mais um. Piso trim R$ 31,90 com rodapé também sem as chapinhas de porta. Tudo pronta entrega? Pronta entrega. Aqui, tá? Na grota. Aproveita esse estoque fantástico que ele tem aqui, chama um consultor sem compromisso nenhum, vai até aí te atender. O endereço é? É, verrua, Tanque Velho, 1855, no Tucuruvi, 6982-5411. Aproveita a grota.